Bem-vindo à edição 105 da License em Brasil, sua plataforma de conteúdo sobre o setor de marcas e personagens. Por aqui sempre nós antecipamos as temáticas que entendemos serem relevantes para o negócio. E o tema para essa edição é a geração alfa. Para saber detalhes sobre essas 30 milhões de crianças, confira o material exclusivo da Play. Bom, especial também são as conversas com o Bruno D'Ângelo, que é fundador da Whip Ventures, e com o Nicolas Aquaviva, que é o fundador da The Good Cup Donut Shop. Vale a pena acompanhar e se inspirar. Passado o Halloween, selecionamos as principais ações realizadas no mercado desta data, que ganha cada vez mais importância na exposição de propriedades. Essa pauta está na página Você Viu? Já nas páginas do Em Destaque, nós compartilhamos o case de sucesso, que é Ursinhos Carinhosos, ícones da essência nostálgica. E finalizando também, temos uma estreia na License em Brasil. Rodrigo Leme, arquiteto atuante em modelagem de negócios para a indústria e o varejo em design de produtos, branding e PDV. Ele é o nosso colunista. Será que você está preparado para as provocações do diretor do grupo criativo e nosso parceiro aqui? Me conta, tá? Bom, aproveite todo o conteúdo desta edição e até a próxima!